O Brasil enfrenta a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo na sexta-feira. Ainda que os anfitriões sejam os favoritos, as expectativas começam a pesar contra a seleção de Escolari. O time se salvou da eliminação na partida contra o Chile, marcada pela tensa disputa de pênaltis. Passado o susto, o técnico brasileiro pediu sessões extras com o psicólogo da equipe para lidar com a pressão que já provocou até lágrimas. Foi um jogo emocionante, que houve muita emoção. Eu fui onde fiquei muito emocionado, todos os jogadores, cada um tem a sua emoção. Mas estamos todos bem, todos preparados para enfrentar a seleção da Colômbia e se Deus quiser passar de fase. E o esgotamento não é só mental. O Mundial também começa a cobrar a parte física dos jogadores. O craque Neymar se submeteu a um tratamento médico para se recuperar de uma contusão no joelho direito. Ele vai estar preparado para a partida contra os colombianos, mas o time tem outro desafio pelo caminho. Não perder de vista o atacante James Rodriguez, até agora maior artilheiro da Copa. Na Copa aí está fazendo uma excelente Copa, né? Acho que é o craque aí da Colômbia. A gente também tem que ter uma atenção com ele, até porque se ele já fez cinco gols e está comandando a Colômbia, é um jogador que tem que ter atenção no jogo para não ser surpreendido. O duelo entre o hábil brasileiro e o goleador colombiano está lançado. Ambos os jogadores têm 22 anos e impressionam o mundo com suas habilidades técnicas. A Colômbia, que encara o Brasil depois de quatro vitórias consecutivas, aposta no trabalho coletivo como estratégia de jogo. Uma tática que garantiu a presença da equipe nas quartas de final pela primeira vez na história. Estamos conscientes de tudo o que está em jogo nessa partida e, obviamente, sabemos que enfrentaremos um rival difícil, a seleção que para muitos é a favorita. Mas confiamos muito no que estamos fazendo, no trabalho. A Colômbia vai buscar surpreender. O Brasil vai tentar seguir em frente para chegar ainda mais próximo de vencer em casa o hexacampeonato.